oi 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 eu não sei vamos lá vamos olha isso aqui vamos pegar o que é isso que vocês arrumaram? também não sei nada esse aqui eu ajudo uau que gracinha deixa eu ver o seu ai meu deus que fofura vamos abrir esses acessórios vamos cartão eu acho que tem um cartão? oh cartão de crédito a gliss vai pagar a conta olha que bonitinho gente agora vamos agora vamos adesivo aqui olha adesivo tem uma vasilhinha para comer né não? olha o documento dele olha um cartão de crédito olha o pepê o que? o pepê o bebê tem que montar a bolsinha agora você monta a bolsinha e o cartão de crédito você usa dentro da bolsinha quer que os inscritos montem a bolsinha aham inscritos se vocês quiserem montar as bolsinhas tá bom oi gente tem umas gororobas dentro da bolsinha olha que gracinha que fica olha gente esse é da esse é da é para colar aqui é para colar na bolsinha? oh oh tem uma gororoba tem um slime oh no e aqui vem mostrando sobre o bichinho é? é ou não? eu vou colar tudo na bolsa aí mostra tudo que vem na bolsinha ó vem o certidão de adoção vem adesivos e um cartão de crédito acessórios surpresas eu vou colocar acessórios para bolsa e um slime o terror da mãe mãe também não gosta de te deixar com slime ou você que não gosta slime mas vocês estão decorando a bolsa com os adesivos? aham deixa eu ver ah rasgou tudo bem a gente cola de novo é muito forte eu vou colar tudo na bolsa rasgou mas você conseguiu arrumar aham eu achei esse adesivo esses adesivos muito forte aprovado aprovado o que é buddys? buddys é amigão amiguinho são os buddys o que que é pulk? onde que tá escrito? não mamãe aqui não aqui outro outro pulk? pulk vomitar? amigona pulk? olha os adesivos eu tô usando aqui como um laço tá lindo inscritos querem ver o que tá aqui em trás? sim! uau e agora a roba é rosa meu suquinho é rosa suquinho ali é porque tem um negocinho parece um suco mesmo olha é num copinho viu? vamos ver o que é são as acessões ah não são essa daí é a pra você colocar na bolsinha quer que uns inscritos põe pra você? eu vou fazer uma festa lá que vai ter piquenique na areia então eu vou arrumar essa aí ok aqui dentro da bolsinha você leva as suas coisinhas eu vou levar você leva cadê o cartão de crédito? esse vai ser o cartão de crédito cartão de crédito aqui dentro muito bonitinho as bolsinhas amei vou pegar emprestada ela tem uma bolsa também veio com uma bolsa veio? ah verdade mostra aqui pertinho pra gente ver pertinho? pertinho pertinho aí mostra só a bolsa mostra a sua bolsinha a minha é assim olha pode trocar depois a gente troca isso aí eu gosto de doce eu amo doce eu amo doce e o meu e o meu café e sorvete o celular só tomei eu gosto mais de pasquete tomar refrigerante e comer 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 também eu tomei o ossinho e olha e o meu gosta de pintar as unhas e também tem isso eu botei aqui eu botei eu botei eu botei o meu aqui olha olha comenta aí onde que é pra colocar o slime onde que é pra colocar? é pra colocar na vasilhinha de papá? eu acho que sim calma calma agora que a mamãe tem uma resposta são inscritos os inscritos falaram que ai esqueci eu vou pegar uma tesoura onde que tem tesoura? que a tesoura quebrou mas não da pra ainda usar ela? pronto inscritos tem que muito forte inscritos inscritos você é muito forte eu amo e eu vou comer um doce encosta rosa? não sem as inscritas neva parece meleca não parece catarro tchim não parece catarro rosa? você não acha não, Liz? parece catarro rosa? não não o slime não parece catarro rosa inscritos quem achar que slime parece catarro comentem não não ninguém vai comentar quero ver se alguém vai comentar mas eu acho que é catarro rosa eu vou comentar uhum urr 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 se não é catarro eu não sei quem quem fez o slime se inspirou no catarro então então gente esse brinquedo vieram esse aqui veio a a a bolsinha veio outra bolsinha veio isso esse troço só pra 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 escovar os pelos pente o pente o pente e veio esse aqui esse documento esse cartãozinho de crédito isso aqui que eu não sei o nome e esse potinho que a gente coloca slime vai, Liz agora eu mostro o seu veio isso sentindo a bolsa dele a minha bolsa esse negócio e esse negócio esse pente esse negócio eu também não sei pra que eu coloquei no negócio é eu acho que é pra pendurar aqui assim ó ficou muito legal pendurando e tem isso pra mostrar né o que que vem ai ai meu Deus inscrito não gosta não é eu amo só eu mesmo acho que os inscritos devem gostar é então pessoal espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo tchau e é isso tchau